Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no escape do senhor dentista feio, o maluco. É isso aí, pessoal. Que dentista feio, galera. Vamos no fácil hoje. Não, no difícil, Lu. Eu botei no difícil. Eu botei no difícil. O que você tá na mão? Pessoal, mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Né, Lu? Sim, entendi. Nada, minha frente. Quase você tomou. Você foi no fácil? Hã? Você foi no fácil? Difícil, né? Ah, tá. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Todo mundo que é pró Não tem como no difícil. Vai no difícil. É mentira. É mentira. Claro que é verdade. Você acha que eu vou aonde? Papai, você conhece o Ki? Lu, quando você passar pela tubulação, Não, eu vou só olhar pra baixo pra ver quem tá aí embaixo, aí. Papai, você conhece o Kiko? Conheço. Amigo do Chaves. Não, você conhece o outro Kiko? O que eu tenho a ver com isso? Você conhece o Nunchê? Nunchê Interessão. Sempre que alguém chegar em você e você não quer contar o seu segredo, você fala assim, Você conhece o Nunchê? Quem é Nunchê? O Nunchê Interessão? Ah, fui amassado. Amassado? Amassado você já é, né? Todo dia ele acorda com a cara amassada. Claro, né? Quem é que não acorda com a cara amassada? É, tem que acordar às 6 horas da manhã pra ir pra escola. Lu, né? Dica, para de cair. Ih, não tem como. Não, mas tem que apertar o botão. O que você vai fazer aí? Tem que apertar o botão lá do outro lado. Nossa, que troço chato. Fica amassando as pessoas. Morreu. Não, eu tava no último. Ah, tá. Eu furo de fácil. É, por isso que o seu tá muito facinho. E o seu tá difícil? Claro, né? Ah, tá. Você não gosta amassando o meu cocoroco toda hora? Ah, tá. Muito difícil. Ai, caí. Ai, não acredito. Nossa, uma dica. Para de cair. Tava ali? Aham. Claro, né, seu joguinho. A gente não quer ficar caindo. Dicas, você não quer cair. Nisso. Nossa, que dica boa, né? Nossa, seu menino também. Também sai de cima do meu cocoroco, menino. Gente, esse cara, ele é dentista, mas o dente dele parece um milho velho. Igual da velha maluca, da biblioteca. Ah, pessoal, esse aqui tá errado. Esse mapa tá com algum problema. Por quê? Porque essa caixa fica caindo muito rápido. Eu já passei. Hum? Já passei, tá? Pessoal. É, eu cheguei no final. Mentira! Tô achando que é mais um mapa que eu não vou conseguir chegar. Papai, isso daqui tá muito fácil. Mas essa caixa tá caindo na minha cabeça toda hora, Lu. Meu Deus, gente. Papai é muito novo. Não, eu tava na última caixinha. Eu vou morrer! O que foi isso? Eu tenho que ativar o botão. Não! Gente, mas isso é muito difícil. Calma aí. Pessoal, depois que ela passa, ela fica me atrapalhando. Que eu passo não, que eu não passo. Quer dizer, né? Melequinha! Gente, o dente é uma flor. O que é isso? Tem dente até preto. Tem cinza, tem amarelo, tem vermelho. Mentira. Mas tem dente preto e cinza. Gente, a criança tá chorando. É isso. Ah, a gente vai ter que entrar na boca da criança. Porque não tem que mexer. Nossa, cheia de dente podre! Ela também nem tem dente. Gente, o que é isso? Tá faltando uma ripa ali na... Gente, tá tudo torto, olha isso. Não! A boca da Cris. Meu Deus, ela comeu dente, ela comeu frango, ela comeu molho, ela comeu mamão, uma mão, não é mamão, é uma mão, ela comeu uma pasta, uma escova de dente. Bora lá! Meteu, gente, essa criança. Olha os ossos da criança. Passei daquela parte. Tô na parte do véio maluco. O que tem que fazer aquilo? Não sei. Ah, tem que apertar aquele botão? É. Ele sobe a escada aqui? Quê? Ele sobe a escada? Sim. Ai, ele sobe! Sai! Ai, meleca, caí! Não, 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 não! Ele tá aqui na escada! Gente, ele me pegou. Isso aqui tem fases infinitas? Não, você não falou que eram poucas fases? Mas eu não tinha visto. São quantas? Sei lá. Só sei que eu não vou conseguir passar. Mentira, eu vou sim, porque... Agora é corrida, tá? Não, senhorita! É, tá tão nojo, cocô! Ele comeu cocô! Tô correndo... Tô aqui na... Quem? Quem quer? Ah, não. Na escoba de dente. Sei que eu te chego no final. Oi, papai! Não, filha, me ajuda! Socorro! Vai, vai! Não, isso não vale! O que eu ativo com esse botão verde? Ai, não, não! Gente, ele quer cortar o dente da criança com faca. Cruzes? Ele é bem do mal mesmo. Não, mas ele é do mal, ele não... Não, não, não! Ele não é bem do mal mesmo, não. Por quê? Não, toda vez tem que ficar ativando esse botão. Não sei. Lua, você tá em que... Ventilação! Tá em que... Eu já tô na fase 55. Uhum! Vai, Balancinho! Ah, não, gente! Não, por quê? Não, não! Ih, ficou amassadinha! Gente, eu morri do nada, velho! Do nada, não! Não, é que... É... Quando eu morri, eu tinha morrido... Morri de novo, mas... Do nada! Não, não! Não! Tô na parte desses dentes, velho, aqui... Cheio de cárie! Sair, vamos sair... É por aqui? Ou por aí? Nossa, dente preto! Esse dente com o meu carvão, por acaso? Hum, meu Deus! Tô andando nessa linha... Nesse canudinho aqui? Ah, não, gente! Já vi tudo! Já vi tudo! Pessoal, deixa nos comentários aí quem adora ir no dentista, hein! Quem é que gosta de ir no dentista, pessoal? Bota assim... Eu amo ir no dentista! Deixa nos comentários! Eu só fui uma vez! Que uma vez o quê? Já foram... Já foi umas... Várias! Não! Tinha a Mariana? Eu tô aqui na... Acho que é na língua dele... De alguém, né? Uma língua sua! Nossa, isso daqui! Mais dente podre... Não tem... Parece você! Tem um frango aqui! Ah, não! É um pouquinho! Bora, papai! Vambora, galerinha! Cheguei aqui na Lua... Ela tinha... Aaaaaaaaaaay! Pessoal, a gente bugou! No labirinto que eu morri... Quando a gente... O cara pega a gente... A gente fica bugado! É isso aí, pessoal! Ele também me pegou e a minha tela também bugou aqui no celular! Não tem como a gente voltar! Não tem como a gente voltar! Não volta da onde a gente estava começando o labirinto! Ou seja, íamos ter que voltar tudo de novo, galerinha! Infelizmente, o vídeo vai ficando por aqui! Não conseguimos chegar no final neste escape do dentista babado! Essa cara de doido! Mas, pessoal, esse foi o vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal! Dizem que não perdem nenhuma notificação! E tchau, 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 tchau! É isso aí, pessoal! Com essa tela bugada, vamos ficando por aqui! E até o próximo vídeo! Não esqueçam de deixar o seu like com a pontinha do nariz! Se inscrever no canal e ativar o sininho de todas as notificações! Um beijo e um queijo! Até o próximo vídeo! Tchau!